Tem 19, processo 48.500, 17.16, 2009, 66. Recurso administrativo interposto pela empresa Termo Norte, Energia Limitada, em face do alto de infração 2013-2011-SFG, que aplicou a penalidade de multa em face da recorrente ter deixado de observar os procedimentos de rede aprovados pela ANEL, relativa à UTE Termo Norte 2, e pelo fato da referida usina ter provocado desligamento do sistema elétrico em decorrência de falha de manutenção ou operação das instalações da usina. Diretor Lato, doutor Romeu Donizete Rufino. Esse aqui é um processo muito similar ao anterior, aquele dizia respeito a Termo Norte 1, esse diz respeito a Termo Norte 2, tem algumas diferenças pequenas, porque a Termo Norte 1, como dito, o contrato com a Serum já foi encerrado, esse aqui ainda tem um contrato válido pendente lá daqueles ajustes, como já foi mencionado na sustentação oral. Então esse, em 2 de agosto de 2011, a SFG lavou a autoinflação 1.013, por meio do qual aplicou a penalidade à Termo Norte Energia Limitada, no valor de R$ 2.699.805. A autuação foi motivada pelo fato da empresa ter deixado de observar os procedimentos de rede, no que se refere à certificação de treinamento dos operadores pelo INS, mesma coisa que o outro, acordo operativo pendente de homologação também, mesma coisa, não celebração do custo CCT, e porque em 6 de julho de 2010, a usina desligou-se automaticamente, devido à atuação da sua proteção de antimotorização da unidade geradora TG01, ocasião em que houve anormalidade no sistema de comunicação de voz entre a Eletronorte e a UTE Termo Norte 2. Em 18 de agosto de 2011, a Termo Norte interpôs recursos mediante o qual solicitou o cancelamento da multa, haja vista que, no seu entendimento, não se verificou a hipótese tipificada no artigo 6º do inciso 15 da resolução 63. Nem tão pouco a Termo Norte descumpriu normas legais ou regulamentares. Exercendo o juiz de reconsideração, a SFG, por meio do despacho 4.542, de 24 de novembro de 2011, decidiu acatar parcialmente as alegações, mantendo tão somente a multa no valor de R$ 449.967, em face da não assinatura do CCT, do CUSTE e da não homologação do acordo operativo. Ou seja, remanesceram as mesmas razões da multa do processo anterior. Então, a fundamentação passa pela mesma lógica, pela mesma análise feita no processo anterior, apenas com algumas características diferentes que no voto eu já pontuei. Então, eu me permito passar aqui diretamente para o dispositivo de voto, que eu acho que é muito assimilar. Então, diante do exposto, como base no documento constante do processo, voto por conhecer e negar o problema do recurso administrativo interposto pela Termo Norte e Energia Limitada, em face do alto de infração, 1013, de 2 de agosto de 2011, lavado pela SFG, ratificar a penalidade de multa no valor de R$ 449.967,52, em conformidade com a decisão proferida em juiz de reconsideração, e constante do despacho 4.542, de 24 de novembro de 2011, da SFG. Eu voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator de 13 de Pocône, senhora o provimento do recurso administrativo interposto pela Termo Norte e Energia, em face do saldo de infração, 1013, de 2 de agosto de 2011, lavado pela SFG, ratificado pela dimulta, o valor de R$ 449.967,52. Obrigado. 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 Obrigado.